Muito bem, são seis horas e vinte e dois minutos. Vamos falar agora de notícia boa, notícia excelente aqui para o nosso município de Piuí. E para trazer essas informações com mais detalhes e precisão, eu recebo aqui o secretário de Turismo da Prefeitura de Piuí, Turismo e Cultura, o Tiago Santos. Tiago, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Onda. Boa noite, Edgar. Boa noite aí aos ouvintes do Jornal da Onda, segunda edição. Tiago, nós falamos agora há pouco a notícia, lamentavelmente o que aconteceu em Capitólio, esse acidente, o que nós vamos falar também é sobre turismo. E uma notícia muito importante aqui para Piuí, que é em relação à ocupação dos leitos de hotéis aqui em Piuí neste final de semana, feriado prolongado, que atingiu quase 100% de ocupação dos hotéis e pousadas que temos aqui em Piuí. Então é um número muito satisfatório e o Tiago está comemorando isso, porque está vendo aí com bons olhos que as pessoas estão procurando em Piuí, a hotelaria está atendendo muito bem os turistas. Tiago, comenta para nós aí dessa satisfação, desse levantamento que você fez e deu aí uma porcentagem, mais de 70% de ocupação. Isso mesmo, Edgar. Nós começamos a acompanhar o fluxo turístico no município de Piuí na Semana Santa. Nós fizemos o acompanhamento do feriado da Semana Santa, feriado de Tiradentes. Na Semana Santa a gente teve mais de 60%. No feriado de Tiradentes a gente recuou um pouquinho, foi para a casa de 50, 55%. E monitoramos agora esse feriado, o feriado de Corpus Christi, que foi um feriado de quatro dias, de quinta, prolongado de quinta a domingo. Nós tivemos aqui no município de Piuí mais de 70% de taxa de ocupação. Foram 70,38%. Desses 70%, Edgar, nós tivemos quatro hotéis aqui do município de Piuí com 100% de ocupação no feriado. Um hotel com 91%, acima de 90% e três com acima de 80%. Então, assim, estamos comemorando esses resultados, porque isso mostra o trabalho que a gente vem caminhando. A gente começou a fazer esse trabalho no ano passado. E estamos apresentando Piuí como um destino turístico, não só uma cidade de passagem, mas sim uma cidade turística, para que as pessoas fiquem, hospedem em Piuí, vão aqui, frequentem os nossos bares, os nossos restaurantes, nossas farmácias, nossos supermercados. Então, para a gente é muito importante isso e a gente comemora nessa taxa de 70% de ocupação. Tiago, a gente fica pensando aqui, observando, né? O número de pessoas que vêm para Piuí, que vieram ao exteriado, que certamente voltarão. A pessoa vem, ela hospeda, ela deixa o dinheiro no hotel, ela com certeza vai a alguma farmácia, vai no supermercado, ela abastece aqui. O dinheiro gira na cidade, né? Mais gente movimentando a economia. Isso mesmo. E é isso que a gente quer fazer para o município de Piuí. Turismo gera renda, gera economia, traz mais empregos, né? Porque o turista, a partir do momento que ele está se hospedando aqui, ele precisa se alimentar, ele precisa abastecer o seu veículo. E o nosso trabalho que a gente está fazendo, Edgar, à frente da Secretaria de Turismo do município, nós estamos fazendo um trabalho pautado nisso. Quanto mais turistas a gente conseguir no município de Piuí, melhor será para a nossa economia, para a nossa cidade, né? Os nossos hotéis aqui, a maioria dos nossos hotéis, eles têm já o selo de turismo seguro, né? Que eles são hotéis seguros, por conta que a gente ainda não saiu ainda totalmente da pandemia do Covid, mas eles são destinos seguros. Então, assim, a gente incentiva cada vez mais que mais turistas venham, e aqui, eles estando aqui, eles vão gastar aqui no município de Piuí e deixar o dinheiro aqui para fomentar a nossa economia. Tiago, me diga uma coisa. Além deles passearem aqui para o Piuí, visitarem os bares, etc., você fez um levantamento de onde mais eles foram aqui na região? Qual é o destino turístico mais procurado? Sim, neste feriado, o que os hotéis forneceram para a gente informação é que a maior taxa de ocupação foi para a Serra da Canastra. Teve um encontro, um festival de balões, né? Na Serra da Canastra, neste feriado, e a maior taxa desses turistas, eles deslocaram para a Serra da Canastra. Então, assim, é muito bacana a gente perceber isso. Por quê? Porque nós mudamos, Edgar, o slogan do turismo de Piuí. Quando a gente chegou, estava lá Piuí, cidade, portal da Canastra e do Mar de Minas. Nós não somos simplesmente o portal da Canastra e do Mar de Minas. Nós somos uma cidade polo. Piuí é uma cidade polo-turística que está dentro da região da Canastra e está ao lado do Mar de Minas. Então, a gente recebe turistas que vão tanto para a Serra quanto para a Represa. Então, assim, é muito bacana. E Piuí vai se posicionando aí nesses dois ambientes turísticos ali, tanto o turismo náutico quanto lá o turismo de contemplação, cachoeiras e ecoturismo que a Serra da Canastra tem a oferecer. Tá, mas me diga uma coisa. Você me disse aqui em off, e já é uma notícia inédita aqui, em primeira mão, que no aniversário da cidade, durante a Expo Piuí, vocês vão fazer o lançamento de uma nova campanha turística para o município de Piuí. Um novo slogan. E vão trabalhar quatro vertentes, quatro eixos. Explica para nós quais são esses produtos que Piuí tem para oferecer para o turista. Isso mesmo, Edgar. Hoje nós tivemos reunião a tarde toda com a agência de Belo Horizonte, que presta o serviço de marketing aqui para a Prefeitura Municipal de Piuí. E nós analisamos, nós pontuamos o que está bom, a gente vai continuar. E o que tem que ser melhorado, nós vamos melhorar. Então, nós vamos criar um novo slogan, uma nova logomarca, vamos assim dizer, turística para o município de Piuí. Hoje o município de Piuí oferece quatro ramos turísticos. Nós temos o turismo gastronômico, nós temos ótimos bares e restaurantes aqui, tanto para o turista que quer passar o dia, quanto a noite que o turista quer frequentar esses barzinhos à noite. Nós temos para oferecer. Nós temos um turismo rural que é único na região. Nós temos a Rota do Queijo, temos cachoeira durante o trajeto, temos fazendas, porteiras abertas, que o turista compra o queijo em loco. Então, nós temos um turismo rural e forte também, tanto do queijo quanto do café. A gente recebe muito turista no turismo de negócios por conta do café. Então, esse é um segundo ramo. Nós temos o turismo, o ecoturismo, que a gente tem aqui cicloturismo, turismo de contemplação. Só para você ter uma ideia, os passeios de balões que acontecem, tivemos um festival de balões em Capitólio há um tempo atrás, os passeios de balões saem do município de Piuí. Esses, exclusivamente, para o Festival de Balões de Capitólio, saem daí mil leilões. Mas a gente tem passeios de balões que saem também ali da Serra do Andame, que faz parte do município de Piuí. Então, seria o ecoturismo e o turismo religioso. Então, são quatro ramos turísticos fortes que Piuí tem, que nós vamos agora criar, nós estamos em um processo de criação de uma nova identidade visual para o turismo. E ela vai atender tanto o turismo quanto o centro de atendimento ao turista, que é lá no Pérola Negra Center, que é o CAT. Então, a gente vai juntar o centro de atendimento ao turista e o turismo que a gente tem para oferecer. Vamos criar uma logomarca nova, que será lançado um novo material. Nós vamos estar com backdrops ali na entrada do Pacto Exposições e essa nova logomarca, mostrando o que Piuí tem a oferecer para o turista para alavancar mais ainda. Porque é um trabalho de formiguinha, Edgar. Mas o que a gente plantou no ano passado, que foi ali na pandemia, nós já estamos colhendo frutos agora, como vocês podem ver, essas taxas de ocupação. E a gente quer ampliar ainda mais. A gente quer ver Piuí batendo 90%, 100% de taxa de ocupação direto, em final de semana, em feriado prolongado. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo. Mas a gente acredita que isso vai fazer o bem para o nosso município. E quando a gente sair, que nós estamos de passagem no cargo, nós vamos deixar um legado muito bacana para a cidade de Piuí. Então, nós vamos lançar essa nova marca turística de Piuí já na semana da exposição, lá no parque, comemorando o aniversário da cidade. E colocando Piuí como um destino turístico, e não apenas um portal de passagem para a Serra da Cadastra ou para o Lago de Furnas. Isso mesmo. Dá essa conotação, esse peso. E a gente quer mostrar Piuí como um destino turístico e a gente não vai mais usar aquele turismo estático que acontecia. Foto da igreja, foto da Cruz do Monte, foto do queijo. A gente não quer isso. A gente quer mostrar a vivência. A gente quer mostrar, no nosso novo marketing turismo, o turista lá na roça comendo o queijo, vendo tirar o leite, o turista praticando um esporte na Cruz do Monte. Entendeu? Fazendo cicloturismo. Então, a gente quer mostrar, nesse novo material turístico, a gente quer mostrar também a vivência e a experiência. Porque, pelo que a gente fez uma análise, um estudo para fazer esse material, a gente viu que, quando o turista vê uma experiência, você vê alguém ali descendo de balão, você vê alguém comendo alguma coisa, aquilo atiça a sua vontade. Então, a gente vai investir nesse novo modelo, nesse novo marketing turístico do município, mostrando a vivência e a experiência. É um material que está sendo preparado com muito carinho para a nossa população e para mostrar o tão belo que é a nossa cidade, tudo que Piuí tem a oferecer. Tiago, e quando você fala em turismo, turismo está diretamente relacionado com cultura. Porque você fala o turismo religioso, é uma questão cultural. Você fala aí da questão do queijo também, é uma questão cultural, passa de geração por geração, as pessoas vão conhecer, tudo mais. E a notícia que nós temos é de que o município de Piuí obteve uma pontuação muito boa no ICMS cultural, que é ferida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, o IEFA, enfim. É isso. Amanhã, é isso mesmo, estamos comemorando, estamos muito felizes. E vou convidar todos os ouvintes amanhã, às 14h30, 2h30 da tarde, nós vamos fazer uma coletiva de imprensa para divulgar o resultado do ICMS cultural do ano de 2021, nosso primeiro ano de gestão. Estamos muito felizes, tem muita novidade que vem por aí para o setor cultural do município de Piuí. E aí amanhã, 2h30 da tarde, nós vamos ter uma coletiva de imprensa que a gente vai apresentar esses resultados para a população, mas sim, nós estamos felizes e é bem positivo. Eu vejo aí o seu empenho, o seu trabalho na parte da cultura e agora mais especificamente no turismo. A importância desses resultados do ICMS cultural, e tem algumas cidades que tem o ICMS turístico como Capitólio, é o retorno financeiro que isso... Vamos ter também. A partir do ano que vem, em setembro, deve divulgar ali um resultado preliminar, mas a partir do ano que vem, nós cumprimos todos os requisitos e a partir de 2023 nós teremos ICMS turístico também, que são recursos que vêm via Estado... Para fazer investimentos. Para fazer investimentos no setor. Para manutenção e fazer novos investimentos. Então isso é muito importante. Parabéns pela mensuração que você fez da ocupação dos leitos, dos hotéis, porque isso demonstra para a população que está trilhando um caminho em busca do progresso, de diversificações, de opções. Isso é muito importante. Isso entusiasma outras pessoas, os empresários, vendo essa ocupação e vendo que Piuí tem potencial para isso. Parabéns, então. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. E trazer esses esclarecimentos para nós. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado a Rádio Onda Oeste por abrir esse espaço para a gente, porque é muito importante isso para nós, Edgar. Vocês estão de parabéns aqui da Rádio Onda Oeste, porque a gente mostrar os resultados, mostrar que Piuí está sendo procurado, tem turista aqui em Piuí, é muito bacana para a população saber. E a população também saber como receber ali, ver um turista na rua, indicar o que a gente tem de atrativo. Então muito obrigado por vocês da imprensa, que têm um papel principal nessa retomada do turismo e nesse fortalecimento do setor. vocês também estão com a gente e fazem parte disso aí, divulgando sempre. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço, boa noite. Conversei com o Tiago Santos, secretário de Turismo e Cultura aqui do município de Piuí, trazendo aí essas informações positivas e interessantes nesse caminho que a Prefeitura, a Secretaria, está trilhando em prol do desenvolvimento sustentável do setor turístico e cultural aqui do município. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos em instantes com mais notícias.